Hey guys, meu nome é Vanina Junqueira, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não estiver inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreva. Bom, hoje eu vim falar com você que tem dificuldade em confiar em sites e aplicativos que fornecem a pronúncia das palavras em inglês. Você quer saber uma palavrinha em inglês, coloca ali num site ou num aplicativo e ele te conta. Mas será que ele está contando corretamente? Será que essa pronúncia está certa? Você às vezes tem dúvida para saber se aquela pronúncia realmente está correta e às vezes nem sabe onde procurar, né? Então eu vim ajudar você nesse momento aqui com uma ferramenta muito legal que chama Youglish. Você digita lá youglish.com, como está escrito aqui e também deixa aqui na descrição do vídeo, e você coloca a palavrinha num retângulo. Lá logo que você abre tem um retângulozinho que você pode digitar a palavra. Então você digita lá, vamos supor, computer. Você digita a palavrinha computer, vamos supor que você não saiba como pronunciá-la ou tem dúvida na pronúncia dessa palavra, você digita. Ele vai fazer uma busca numa quantidade enorme de vídeos e vai colocar para você um vídeo já primeiramente. E embaixo aparece o texto, então você pode acompanhar também com essa parte do texto juntamente com o vídeo. E olha que legal, o vídeo às vezes pode ter 50 minutos, pode ser que o vídeo que ele coloca para você tenha 50 minutos, ele não vai fazer você ver o vídeo inteiro. Ele vai colocar ali segundos antes dessa palavra aparecer. E aí com a legendinha embaixo desses segundos antes, né? Então fica muito fácil, muito fácil agora a gente aprender a colocar a palavrinha lá e descobrir a pronúncia dela num site que é legal, porque ele vai mostrar vídeos que são colocados na internet. Claro que há vídeos muito confiáveis, há outros nem tanto. Eu costumo colocar mais de um vídeo. Então, por exemplo, ele apresenta o primeiro vídeo lá e a pessoa fala Ah, legal, acho que eu entendi. Aí eu vou, clico na setinha para ver o próximo vídeo. Aí é outro vídeo, outra pessoa falando. Ah, tá, entendi. Outro, você pode ir colocando vários, se você quiser ter certeza. Mas assim, depende também do vídeo que você está vendo. Igual, por exemplo, vários vídeos, dependendo da palavra que eu coloco, que há pessoas famosas falando, né? Por exemplo, esses dias eu coloquei um vídeo e o Barack Obama estava falando. Então, é claro que ele é americano, ele é nativo, ele está falando corretamente. Agora, eu tinha colocado a possibilidade da pronúncia que eu gostaria de saber, pronúncia americana. Então, por isso ele selecionou o Obama ali, por exemplo. Agora, você pode escolher, o que é mais legal ainda do Youglish, é que você pode escolher também se você quer escutar uma pronúncia americana, se é uma pronúncia britânica, se é australiana, ou se tanto faz. E aí, no tanto faz, você vai colocar que é a primeira opção que aparece, que é all, que é a-l-l, como mostra aqui. Ah, o próximo quadradinho, ah, não, Vanina, eu quero só americana. Então, é o U-S, que é U-S, escreve assim, dessa forma. Então, quero só americana, clico nela. Quero só britânica, U-K, que é U-K, escreve assim. Então, você coloca lá, se for australiana, vai estar A-U-S, dessa forma aqui, você clica para você escutar a sua pronúncia australiana. Ah, Vanina, não me importa, eu quero escutar qualquer pronúncia, qualquer uma que aparecer, all. Então, fica fácil, você ainda pode escolher a pronúncia, olha que legal. Bom, vou mostrar aqui um vídeo para vocês, né? Vou gravar a tela aqui, eu fazendo uma pesquisa da pronúncia computer e mostrando para você como que ele vai fazer a busca, né? Como que ele vai apresentar esse resultado para mim, como eu posso passar para frente, escutar a próxima pronúncia. É bem legal, vamos lá? Esse record é replicado por todos os computadores que usam a network. Bom, então espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se tiver gostado, já deixa seu like aqui para mim. Se ainda não estiver inscrito, já se inscreva aqui no canal e coloca em prática, já pega as palavrinhas aí que você tem dificuldade na pronúncia e já começa a praticar o uso dessa ferramenta que você acabou de aprender, ok? Um abraço, see you!